Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jennifer, esse ano já recebi muitas brincadeiras por causa do meu nome, mas a partir dessa palestra vocês estão liberados para poder dizer o nome dela é Jennifer, eu conheci ela na campus, beleza? Se vocês me encontrarem por aqui. E aí, vamos então começar a falar sobre gamification, ou como está sendo apelidado aqui no Brasil, gamificação. Essa palestra foi embasada de um artigo científico que eu elaborei, que visa responder a seguinte pergunta, qual a eficácia da aplicabilidade prática do gamification no treinamento e desenvolvimento de colaboradores? Para responder essa pergunta, a gente vai passar por alguns temas, para a gente entender melhor sobre a eficácia do gamification. E ao final, a gente vai lançar uma novidade aqui, que vai ser muito interessante para quem trabalha com gamificação, ou para quem possui projetos gamificados, ou para quem quer entrar nesse mercado da gamificação. Então, fiquem até o final. A medida que se reconhece que as pessoas são um dos principais ativos de uma organização, são um dos principais recursos de um projeto, porque são elas que tomam as decisões, são elas que agem, são elas que realizam as atividades, se torna necessário criar estratégias para treinar e desenvolver esses colaboradores. Chiavianato, que é um dos escritores, pesquisadores de recursos humanos, acredita que, provavelmente, a mudança mais abrangente que está acontecendo na moderna gestão de pessoas é justamente o deslocamento do foco nos cargos, para o foco nas competências das pessoas. Mas, para as pessoas se sentirem estimuladas a desenvolver suas competências, elas precisam perceber que a sua relação com a organização agrega valor. As pessoas, elas constituem o capital intelectual da organização. Então, elas deviam ser tratadas como parceiros de negócio, e não mais como simplesmente empregados contratados. Dentro desse contexto, surge o gamification, como uma dessas estratégias de engajamento de colaboradores. E a gente vai buscar responder justamente a pergunta, qual a eficácia do gamification no treinamento de colaboradores? Será que funciona sempre? Ou então, em quais situações funcionam? E por que que funciona? Para responder isso, a gente vai passar por alguns temas dentro da palestra. A gente vai conceituar um pouco o treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? A gente vai pontuar os fatores que influenciam na aprendizagem dos colaboradores. E a gente vai mostrar alguns resultados do gamification dentro das organizações. Primeiramente, o treinamento de pessoas é um processo mais focado no presente. Focado em adquirir ou melhorar habilidades, capacidades, para o desempenho imediato de um cargo ou de uma função. Já quando a gente fala sobre desenvolvimento, a gente está focando mais nas competências. Desenvolver pessoas é proporcionar formação básica para elas aprenderem novas habilidades, novas capacidades, novos conhecimentos e assim serem mais eficazes. Aqui a gente tem uma citação do Stark, que é um escritor sobre aprendizagem organizacional, que é, se gerentes e administradores tivessem um modelo de como os indivíduos aprendem, eles estariam mais aptos a aumentar a sua própria capacidade de aprender, como também a de suas organizações. Por isso que é importante esse link que a gente faz com o processo de aprendizagem. É importante saber quais são os fatores que influenciam na aprendizagem do colaborador. Mais uma citação do Xavi Anato, que é um escritor, um pesquisador de recursos humanos e gestão de pessoas, que é, as organizações perceberam que somente podem desenvolver suas competências organizacionais na base das competências individuais de seus participantes. No Manual Oficial da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ele pontua que existem diferentes tipos de treinamento e que cada treinamento é aprendido de uma forma diferente. Por exemplo, a gente aprende conhecimentos por meio do estudo. Normalmente, as formas mais frequentes são escolaridade formal, cursos, leitura dirigida. Já as habilidades, a gente aprende por meio do exercício. As formas mais frequentes são workshops, simulações, tarefas reais. E os comportamentos, nós aprendemos por meio de decisão pessoal e feedback. Dentre as formas mais frequentes estão grupos de feedback ou até mesmo a orientação de um mentor. Bess e Valgan, que também são escritores, pesquisadores sobre aprendizagem organizacional, pontuam quatro princípios básicos no processo de aprendizagem, sendo eles impulso ou motivação que dota o indivíduo das energias necessárias, o estímulo que abre caminho para a reação, a reação despertada e o reforço que aumenta a probabilidade de que, se o indivíduo for exposto ao mesmo impulso e ao mesmo estímulo, ele tenha a mesma reação. É importante que a gente entenda como esses princípios funcionam no aprendizado em geral, porque aí nós vamos estar mais aptos a prever e a planejar as situações de aprendizado em situações, como vai acontecer a situação de aprendizado em casos mais específicos. Bom, pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Estudos na educação, na área da psicologia, reforçam que as pessoas, por serem diferentes, possuem formas, ritmos diferentes de aprendizado, porque isso depende muito dos objetivos das pessoas, dos anseios, dos medos e até mesmo das suas motivações. A palavra motivação aqui é muito importante. A gente vai comentar sobre dois tipos de motivação. Principalmente, principalmente, a motivação intrínseca, que é quando o indivíduo é motivado por suas próprias razões. Em um contexto organizacional, isso pode significar um crescimento individual ou reconhecimento profissional. E a motivação extrínseca, que é quando o indivíduo é motivado por fatores externos. Mas, em um contexto organizacional, isso pode significar um aumento salarial, premiações, bonificações. Mas, em um contexto organizacional, ele organiza as necessidades do indivíduo para se alcançar a motivação em forma de pirâmide. Onde, em sua base, estão as necessidades consideradas básicas, como necessidades fiosiológicas, necessidades de segurança, de alimentação. E, em seu topo, estão as necessidades de realização pessoal, realização profissional. Ele pontua que, se o indivíduo não tiver as suas necessidades básicas, saciadas, dificilmente, na verdade, ele não vai nem poder se preocupar com as etapas seguintes da pirâmide. Deriva daí o termo qualidade de vida no trabalho. É interessante a gente fazer esse link com os jogos, porque os jogos, por si só, são divertidos e são motivadores. Por exemplo, quem aqui nunca conheceu, nunca presenciou um sobrinho, um primo, ou até mesmo você, quando está jogando videogame, ou jogava videogame, esqueceu de dormir, não tinha sono, não tinha fome. Então, o jogo, por si só, já estimula o nosso cérebro. É interessante a gente fazer essa separação, também, dos games e do gamification. A gente sabe que os games têm uma grande aceitação do público em geral. Uma pesquisa realizada pela Entertainment Software Association reúne os dados de que 97% dos jovens jogam videogame ou jogos de computador. Essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, tá? 69% dos chefes de família jogam videogame ou jogos de computador. E 40% de todos os jogadores são mulheres. E um em cada quatro jogadores tem mais de 50 anos de idade. É importante, como eu disse, a gente separar, a gente definir cada coisa. Então, uma citação aqui do CAP, falando sobre gamification. Gamification é a utilização de mecânica estética e pensamentos baseados em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Uma pesquisa feita pela Gartner Group mostra que 50% de todo o processo global é gamificado. Que 50% das empresas listadas no Fortune 500 usarão extensivamente gamification até 2020. Que essas empresas que utilizaram sentiram uma melhora de 20% no engajamento dos funcionários. E tiveram um aumento de 250% nas receitas em comparação com os concorrentes que ainda não utilizam a estratégia. É interessante que esse cara chamado Burke, ele trabalha na Gartner Group. E ele escreveu um livro sobre gamificação e nesse livro ele conta que os primeiros grandes casos de gamification fizeram as pessoas acreditarem que a gamificação era um tipo de elixir mágico para fazer as pessoas agirem dentro das empresas como os gerentes quisessem, como fantoches. Só que isso não acontece. Tanto é que a gente está conceituando aqui etapas de aprendizagem, etapas de motivação para mostrar que as pessoas aprendem de formas diferentes. O Burke, ele diz que o gamification serve para motivar as pessoas a alcançarem os seus próprios objetivos e não os da organização. Mas se a organização for capaz de identificar os objetivos que divide com seus colaboradores ou oferecer metas que sejam significativas para essas pessoas usando o gamification para motivá-las a alcançar os objetivos então ela atingirá os resultados que busca. A gente tem várias táticas de gamification, né? Você vê que eu fico falando gamification ou gamificação é porque eu realmente uso esses dois termos mas significa a mesma coisa, tá? A gente tem várias táticas de gamification se você colocar no Google hoje como utilizar gamification para motivar meus colaboradores você vai encontrar infinitas respostas, infinitos jeitos só que o que eu vou mostrar aqui é só um que eu considero um dos mais embasados cientificamente que é um, provavelmente alguns aqui já até possam conhecer um framework chamado Octalysis um chinês chamado Yu Kai-chô desenvolveu esse framework eu vou explicar bem rápido mais ou menos como ele se comporta a gente tem oito núcleos chamado de core drives o primeiro significado épico significado épico é quando a gente sente que está fazendo parte de algo muito maior do que nós a gente sente que foi escolhido para alguma coisa esse é um elemento que acontece muito por exemplo em projetos como Wikipedia ou como Open Source que as pessoas não estão recebendo dinheiro para alimentar aquele projeto mas elas participam porque elas se sentem participando de uma comunidade elas se sentem participando de algo maior que elas nós temos empoderamento que é realmente empoderar o indivíduo dentro de um processo criativo quando ele precisa fazer repetidas coisas tentar diferentes combinações ele não basta só ele executar a sua criatividade ele precisa receber feedbacks em relação a ela deriva daí o sucesso de Lego e Minecraft por exemplo a influência social a influência social reúne todos os elementos sociais que estimulam o indivíduo como reconhecimento aceitação inveja competição a imprevisibilidade e curiosidade a gente gosta de saber o que vai acontecer quando a gente não sabe o que vai acontecer o nosso cérebro se sente estimulado e pensa nisso com mais frequência um exemplo disso é um elemento que é muito utilizado quando as empresas executam programas de loteria ou de sorteio por exemplo esse imprevisibilidade e curiosidade é um dos principais núcleos responsáveis pelo vício do jogo por exemplo como os cassinos é justamente a gente não sabe o que vai acontecer a gente aperta e a gente quer saber o resultado é imprevisível a perda e evitação nós temos aqui nesse drive a gente tem um medo de que algo ruim aconteça de que a gente possa perder algo em uma pequena escala isso pode significar apenas perder o trabalho anterior mas em uma grande escala significa admitir que tudo que você fez até aqui foi inútil porque você está desistindo agora a escassez e a impaciência normalmente a gente deseja aquilo que a gente não pode ter um exemplo disso foi quando lançou o Facebook primeiro ele era aberto só para Harvard e aí depois abriu para faculdades renomadas depois abriu para todas as faculdades e só depois abriu para o público em geral e quando abriu para o público em geral várias pessoas queriam entrar porque elas não tinham acesso antes a pós o ser humano gosta de ter propriedades pós e quando ele sente que tem uma propriedade inatamente ele busca melhorá-la ou adquirir mais um exemplo clássico disso são a coleção de figurinhas ou colecionar quebra-cabeças até mesmo itens colecionáveis em geral a conquista que é aquele impulso de realização e superar desafios a palavra desafios aqui é muito importante porque um emblema ou um prêmio dado sem muito sentido não tem tanto significado para a pessoa o mais interessante desse quadro o que eu disse que é embasado cientificamente também é porque o Yucachou ele concluiu que existem dois eixos organizadores da motivação humana sendo eles a motivação intrínseca que é quando o ser humano é motivado por fatores internos e a motivação extrínseca que é quando o ser humano é motivado por fatores externos o outro eixo organizador é que existe a motivação aditiva quando o ser humano é motivado por sentimentos bons como satisfação realização e a motivação subtrativa quando o ser humano é motivado por sentimentos como perda, ansiedade medo desse lado do lado direito nós temos a motivação intrínseca todos esses elementos esses elementos do núcleo que ficam do lado direito significam estimulam a motivação intrínseca os do lado esquerdo estimulam a motivação extrínseca os de cima estimulam a motivação aditiva e os de baixo estimulam a motivação subtrativa essa motivação subtrativa é uma das principais do que eu comentei sobre o vício do jogo que é justamente a pessoa às vezes quer parar mas não consegue aqui nós temos alguns exemplos de como esse framework funciona aqui esse é um exemplo do próprio Yu Kai Cho que ele disponibilizou no site dele o Farmville é o aquele jogo né nós temos aqui como funcionam esses núcleos dentro desse jogo você pode perceber que essa parte que eu falei sobre o vício da motivação subtrativa e principalmente da motivação extrínseca que é baseada em bens virtuais está muito presente nesse jogo a cada jogo a cada projeto o Octalice vai se moldar e vai te dar uma pontuação aqui no Facebook por exemplo nós temos o oposto ele se concentra mais em motivação intrínseca e também tem um pouco claro né aqui falando sobre a motivação subtrativa e o próximo exemplo na verdade é um exemplo bem equilibrado de um jogo que conseguiu reunir todos esses elementos de uma forma muito equilibrada tanto a motivação extrínseca intrínseca subtrativa ou aditiva muitas pessoas aqui talvez já escutaram falar de PBL que é os pontos medalhas e rankings essas são as táticas mais conhecidas do gamification normalmente as mais usadas por programas de milhagem linhas aéreas enfim programas de fidelização em geral só que o detalhe é que essas são as táticas mais conhecidas só que elas significam apenas 9,8% do total de 76 táticas mapeadas pelo Yukaichu é interessante então o que nós vemos aqui é que para você montar o seu projeto você tenha que usar diferentes elementos dependendo do seu objetivo é claro que você não precisa usar os oito núcleos mas os núcleos que você usar você tem que mapear as táticas bem pode escolher as táticas que você deseja utilizar para alcançar o seu objetivo uma citação aqui de uma escritora brasileira que fala sobre gamificação que é a Alves ela diz que a mesma técnica pode não ser aplicável para tudo que se precisa ensinar deriva daí a importância da identificação do objetivo que se quer alcançar nós temos vários exemplos do gamification no contexto organizacional um deles é o caso da Samsung separei aqui que eles aplicaram gamificação no site online deles e eles obtiveram 66% dos usuários enviando 447 mais avaliações de produtos em seu site global o que levou essas avaliações levaram 34% dos usuários a colocarem mais 224% itens no carrinho essa é um exemplo de contexto organizacional mas nós temos contextos mais amplos mais nichados na verdade do treinamento e desenvolvimento de pessoas como por exemplo a Ford Canadá ela aplicou gamificação no seu portal de aprendizado para os funcionários aprenderem mais sobre os carros novos os produtos os serviços e eles tiveram um aumento de 100% das ações dos usuários em 5 semanas a Galderma que é uma empresa de produtos farmacêuticos eles aplicaram gamificação também no seu portal de aprendizado para que os colaboradores aprendessem mais produtos e tiveram 92% dos funcionários participando voluntariamente o Spotify também aplicou gamificação em um dos processos que eles tinham lá e obtiveram 90% dos funcionários participando voluntariamente e a Deloitte ela aplicou treinamentos gamificados e percebeu que teve um aumento de 50% no tempo para os funcionários terminarem nós temos a Microsoft que utilizou gamificação para melhorar as traduções para o sistema Windows e obteve 900 funcionários que concluíram 26 mil tarefas e relataram 170 erros nas traduções e a gente tem o Kias que é um programa de bem estar no trabalho ele aumentou o engajamento dos funcionários em atividades saudáveis em 10 mil por cento ou seja 100 vezes mais a Ipiranga também esse caso foi relatado no livro dessa escritora chamada Alves a Ipiranga ela aplicou um treinamento gamificado sem tecnologia isso é um ponto bem interessante até porque os seus colaboradores eram distribuídos geograficamente pelo Brasil e mesmo sem tecnologia eles conseguiram treinar 26 mil pessoas em 2014 agora um caso que é pouco conhecido o da Caixa ela ano passado o recorde dela tinha sido 8 bilhões e ela queria alcançar a meta de 9 bilhões 9 bilhões de lucro líquido né e aí ela aplicou a gamificação é lógico um processo muito complicado uma empresa que aplicou a gamificação em parceria com a com a empresa de marketing o nome da empresa de gamificação foi funny fire aplicou a gamificação e eles conseguiram alcançar a meta de 9 bilhões era um projeto muito ambicioso eles sabiam que era ambicioso e mesmo assim conseguiram alcançar a meta de 9 bilhões com a gamificação na verdade tem um detalhe eles não alcançaram 9 bilhões eles conseguiram alcançar 16 bilhões com a gamificação isso é muito interessante e eu e eu vou mostrar mais detalhado ainda sobre esse caso o que eu falei sobre a novidade no final é que vocês puderam perceber até pelos exemplos que eu dei que projetos internacionais gamificados tem muito mais visibilidade nós conhecemos mais exemplos do que os projetos brasileiros então pensando nisso nós estamos lançando hoje aqui o portal gamificação Brasil esse portal vai reunir os projetos gamificados empresas gamificadas que utilizam gamificação e que podem divulgar o seu trabalho nesse portal é realmente a ideia é conectar profissionais tornar o mercado de gamificação mais reconhecido tornar os projetos de gamificação ter mais visibilidade para esses projetos aqui é o portal ele se organiza em categorias educação negócios trabalhos é claro que como é um portal aberto vocês com seus projetos gamificados ou com a sua empresa vão poder colocar o seu projeto aqui vão poder ter mais visibilidade a gente vai concentrar justamente todos os projetos de gamificação as empresas de gamificação do Brasil nesse portal ali também nós temos um fórum que é justamente a ideia de conectar profissionais ajudar profissionais trocar experiências quando você tiver com alguma dúvida ou alguma sugestão ou quiser compartilhar alguma coisa criar algum tópico você vai poder entrar no portal e conversar com profissionais que aplicam projetos gamificados diariamente no Brasil finalmente esse é o site gamificaçãobrasil.com podem entrar gravem aí salvem no celular e eu espero que várias pessoas enviem os seus projetos para lá a gente está começando uma campanha de divulgação então esse projeto vai ser bastante disseminado aí pelo Brasil qual foi a conclusão disso tudo já que eu iniciei a palestra perguntando sobre qual a eficácia da aplicabilidade prática do gamification no treinamento e desenvolvimento de pessoas para criar uma solução gamificada eficaz no treinamento e desenvolvimento é necessário realizar um planejamento prévio com a identificação dos objetivos que se pretende alcançar alinhados com a estratégia organizacional da empresa considerando que os elementos de jogos podem ser combinados de diferentes maneiras é razoável supor que cada necessidade de treinamento leva a construção de novas relações de elementos de jogos é importante ressaltar que os colaboradores aprendem de maneiras diferentes e possuem interesses e motivações distintas por isso se torna interessante implementar soluções de aprendizagem gamificadas devido ao engajamento produzido pelos estímulos individuais em motivação intrínseca extrínseca aditiva e subtrativa a forma que é criada a estrutura do treinamento gamificado depende do que se pretende alcançar em termos de objetivos por parte do colaborador considerando quais competências devem ser desenvolvidas é necessário definir os objetivos e estratégias e alinhar com a estratégia organizacional da empresa a conclusão é exatamente essa de que é eficaz só que não é eficaz em todos os casos não é eficaz sempre você tem que fazer um planejamento prévio você tem que definir os objetivos do treinamento que você pretende alcançar você tem que definir o perfil dos colaboradores que você vai impactar então é toda uma estratégia normalmente a Alves que é a escritora brasileira ela sugere que a gamificação seja uma das ferramentas que você implemente e que ela seja misturada com uma estratégia organizacional uma estratégia instrucional e não a estratégia instrucional como um todo eu gosto de finalizar a palestra com uma frase e essa é uma citação do chinês que desenvolveu aquele framework chamado octalysis que é a qualidade de vida ele acredita que quando todos implementarem gamificação quando isso se tornar algo comum a qualidade de vida de todos será significativamente maior as empresas terão um desempenho melhor porque as pessoas realmente vão fazer vão querer fazer o trabalho e a sociedade em geral se tornará mais produtiva o nome dele é Yukaichou esses são os meus contatos e eu queria abrir o espaço agora para perguntas ou contribuições Oi Oi, tudo bom? Meu nome é Raíssa eu tenho a dúvida primeiro de eu li no seu perfil que isso era uma lista de negócios eu gostaria de perguntar se você teve participação em algum projeto de gamificação na sua empresa e como que foi a experiência qual foi a maior dificuldade que você teve se você participou nesse projeto de gamificação dentro tá vamos lá então eu já fiz projetos de gamificação atualmente eu sou pesquisadora do ramo de gamificação só que eu já desenvolvi um curso que ensinava programação para crianças e aplicou gamificação a ideia é justamente agora o meu objetivo é justamente aplicar gamificação em projetos diferentes ano que vem eu vou estar gamificando um evento chamado FliSolDF que vai acontecer provavelmente no IFB de Brasília vai ser um evento gamificado nós estamos gamificando ele a ideia é pegar vários mercados aplicar gamificação e compartilhar no portal sobre as empresas ainda não tive essa oportunidade está entre os objetivos exatamente isso que eu falei eu quero aplicar gamificação já apliquei na gamificação na educação vou aplicar nos eventos e vou aplicar também nas empresas oi 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 tudo bem parabéns pela palestra eu fiquei em dúvida enquanto você estava falando agora na conclusão e também no começo você deu ênfase ao fato de que as pessoas aprendem de maneiras diferentes como que a gente lida com esse aspecto mais na prática é em termos de gamificação o ideal é você pensar um jogo que impacte mais pessoas de forma mais uniforme possível por exemplo aplicando esse framework que você apresentou que seja um jogo que consiga contemplar mais as motivações de pessoas diferentes ou você pensa em modelos diferentes a gamificação resolve esse problema digamos sim é é interessante isso que você comentou porque realmente eu falei que o framework ativa motivações diferentes dos indivíduos que os indivíduos são motivados de maneiras diferentes e dentro a aprendizagem está a motivação interessante porque eu vou até voltar aqui o octalysis que eu mostrei esse aqui ele tem cinco níveis esse é o nível um para você aplicar a gamificação que é você mapear as táticas você escolhe as suas táticas e desenvolve o seu projeto gamificado só que existe até o nível cinco é só porque essa palestra é um nível inicial então eu foquei mais nesse nível inicial só que se vocês procurarem octalysis e o caixou que é aquele chinês que desenvolveu esse modelo vocês vão achar alguns níveis dentre eles ele contempla que os indivíduos possuem personalidades diferentes dos jogos quatro em princípio quatro personalidades e aí ele mostra como você vai subir os níveis desse modelo para adequar para diferentes colaboradores entendeu é só pesquisar e o octalysis e o caixou que você vai achar até cinco níveis ele diz que do quatro para o cinco poucas pessoas no mundo conseguem aplicar esse framework só que no nível um você já consegue fazer um projeto bacana de gamification e aí no nível dois já aprofunda mais essa questão do que você falou sobre os modelos de aprendizagem mais algum? Oi 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 Olha só é dá para a gente perceber né pela tua palestra ótima palestra diga-se de passagem Como? A gente percebe pela tua palestra né ótima palestra tá Obrigada que a gamificação ela é mais do que não dá para você encarar isso como uma moda como algo passageiro né você mostrou dados disso até porque usa coisas que são inerentes a todos os seres humanos ainda assim eu acredito que em muitas empresas e até empresas grandes deve ser um desafio muito grande passar a trabalhar com a gamificação então eu queria ouvir a tua opinião se o principal desafio para se se implementar isso seria o que? algo cultural das pessoas é levar a ideia de repente para a direção daquela empresa ou é para as pessoas comparem algum preconceito quanto a gamificação de achar que então justamente por aplicações ruins de gamification criou um preconceito sobre a gamificação é igual eu comentei aquele famoso PBL que é os pontos medalhas as pessoas acham que é só colocar pontos e medalhas que você está fazendo um projeto gamificado mas não é e aí essas aplicações ruins realmente trouxeram preconceito que os diretores ou gerentes às vezes você chega com uma ideia de gamificação e eles já eram meio assim porque já tiveram muitos exemplos de que não deram certo eu acho que o maior desafio na verdade é conseguir montar um projeto que engaje todos os colaboradores justamente por essa dificuldade que a gente viu porque as pessoas são diferentes elas se estimulam tem motivações diferentes muito obrigado Olá tudo bem meu nome é Carlos enquanto empresário por exemplo você mostrou várias empresas gigantes que usaram o gamification e deu certo mas o custo disso por exemplo uma empresa pequena compensa eu tenho mão de obra para qualificar e eu acho que é um método bem bacana mas o custo disso e o tempo que isso tomaria compensaria esse retorno eu fiquei com essa dúvida com essa técnica olha sem dúvida compensaria até porque a gente está focando aqui no desenvolvimento de pessoas que é um processo de longo prazo a gente não está focando só em ensinar alguma coisa para ele executar uma função a gente está ensinando ele a ser mais eficaz na sua carreira então dentro da empresa às vezes a gente precisa realocar funcionário para fazer outras atividades e com a gamification o processo é justamente tornar essas pessoas mais eficazes tornar elas mais abertas a aprender novos conhecimentos novas capacidades o que você falou em relação aos custos das empresas grandes realmente nós temos mais exemplos de empresas grandes não é que não acontecem em empresas pequenas é que normalmente não é divulgado deriva daí também a ideia de montar esse portal para as pessoas começarem a conhecer os projetos pequenos que estão acontecendo aqui no Brasil tem muito projeto pequeno acontecendo e nem sempre você precisa gastar tanto dinheiro assim por exemplo é importante que você coloque para o colaborador principalmente a motivação intrínseca porque ela vai ter um significado mais profundo e mais de longo prazo é claro que é importante a motivação extrínseca que quer prêmios ou às vezes salários ou prêmios medalhas é importante ter uma mistura dos dois só que não necessariamente você precisa gastar tanto dinheiro para implementar a gamificação depois você entra mais no portal gamificação porque eu acho que vai ter tem já projetos que acontecem até daqui mesmo de Brasília e aí eu acho que com o lançamento aqui várias pessoas vão postar e aí você vai conhecer até mais projetos que você vai poder se inspirar mais alguém a minha alô a minha dúvida é se já existe alguma porque eu vejo a gamificação mais como uma uma metodologia para você aplicar numa empresa para ela desenvolver num certo sentido num certo digamos assim num objetivo né então eu queria saber se tem alguma documentação dessa metodologia por escrito se você já escreveu algum artigo detalhando como se usa essa metodologia é algo assim eu quero uma fonte escrita se tem algum livro se tem uma cartilha onde a gente poderia pegar eu não sei se no portal deve ter alguma cartilha então esse que eu mostrei aqui do Octalysis tem um livro do próprio desenvolvedor Yukai Cho que nele mostra todos os passos mostra como funciona desde o nível 1 ao nível 5 como aplicar a gamificação ok mas tem plataformas gamificadas que você pode utilizar eu citei aqui uma empresa chamada Funny Fire o nome da plataforma é Funny Fire e aí ela foi responsável por implementar a gamificação na caixa e implementar a gamificação também na Universidade Católica daqui de Brasília essa plataforma você pode colocar no seu site por exemplo ou no seu sistema para engajar os seus colaboradores você monta o seu projeto monta suas táticas eles disponibilizam tudo isso de uma forma mais fácil mais didática aqui oi oi alô eu estava querendo saber que a senhora tem conhecimento na de gamificação na área da educação e na área empresarial eu queria saber se a senhora tem também conhecimento na área da saúde assim gamificação na área da saúde que eu vi que ela é um pouco mais tem mais dificuldade de introduzir gamificação na área da saúde porque em caso de erros pode ter consequências muito grandes aí eu queria saber o seu conhecimento nessa área se a senhora tem então o que eu conheço na área da saúde é mais referente a treinamentos a treinamentos que não precisam lógico na prática né são treinamentos online na área da saúde isso eu conheço já teve alguns exemplos mas agora na prática eu não tenho tanto conhecimento mas a ideia eu também tenho essas dúvidas como que seria a gamificação na saúde quais projetos mas eu tenho certeza que acontece é por isso que a ideia do portal gamificação Brasil porque eu também quero saber então eu quero que as pessoas coloquem lá os projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil para a gente começar a saber a gente fomentar esse mercado da gamificação aqui no Brasil Bom, boa tarde meu nome é Débora eu sou psicóloga palestra muito interessante muito relacionada com a minha área respondendo um pouco a pergunta do colega na área da saúde eu trabalho em hospital não necessariamente eu sei falar a respeito de treinamento na área da saúde mas a utilização de realidade virtual para alívio da dor principalmente tratamento com crianças em quimioterapia enfim você desenvolve ali um aplicativo de realidade virtual e aquilo traz uma distração ali neuroquímica para o cérebro que acaba contribuindo tem estudos científicos randomizados que trazem esses resultados muito interessantes eu fiquei pensando assim o que traz o que faz isso é uma técnica de treinamento o que faz com que isso em alguns casos não funcione na prática eu fiquei pensando muito da cultura institucional por ser uma técnica a técnica por si só ela pode não ser eficaz tanto é que em alguns casos não funciona e o quanto a cultura institucional interfere nisso não adianta eu ter ali um clima institucional persecutório que aquele trabalhador ele é adoecido mentalmente e eu queria chegar aplicando uma técnica de gamificação ali e continuar com essa cultura talvez seriam uns estudos interessantes de serem investigados o quanto a cultura institucional interfere no sucesso ou no fracasso da utilização dessa técnica fiquei pensando nisso assim acho que é isso que eu queria contribuir um pouco muito bom obrigada muito interessante isso que você falou mesmo eu acho que até já acabou meu tempo porque o slide sumiu bom todo mundo conseguiu anotar o meu contato caso você queira entrar em contato comigo é só entrar nas minhas redes sociais quem quiser ter uma conversa mais profunda comigo eu vou estar na bancada do FliSol DF ali você pode chegar a gente vai conversar mais um pouco e a última coisa que eu queria fazer é agradecer ao meu marido Rodrigo muito obrigada sem o seu apoio provavelmente seria muito difícil eu estar aqui muito obrigado mesmo e muito obrigado a vocês agradecer a vocês agradecer a vocês